Tá bom o dano pra vocês? Vocês viram esse dano? Tá, tá meque? Salve meus lindos, só passando rapidinho pra lembrar vocês que eu faço live no Streamcraft Opa, todos os dias tá bom de meio-dia até as 8 horas da noite O link vai tá na descrição, cola lá pra você poder jogar comigo Meu perfil tá aqui, o link vai tá aqui em cima e também tá na descrição, tá bom? É só você fazer login pra vir jogar comigo, gravar vídeo, conversar e etc Fora isso meus lindos, recadinho pra quem é do Espírito Santo Domingo dia 19 vai ter um evento Vitória Anime Clube no qual eu vou estar e eu também estou sorteando ingressos Mais detalhes aí nos comentários, tamo junto, um ótimo vídeo e é nóis E salve rapaziada, pra quem não me conhece eu sou o Shigo, pra quem me conhece eu também sou o Shigo Beleza? Vim trazer pra vocês uma buildzinha insana, cara É um jepetão One Hit, cara Seria melhor ainda eu tá com as runas secundárias de Chamusca pra poder fazer esse One Hit perfeito Mas não tem problema não, porque a gente já tirou leite de pedra E tirar uma build One Hit daqui é mais fácil ainda, podem ficar tranquilos Cara, o primeiro passo pra build One Hit, vamos lá Tu não pode errar Tu tem que ficar mais forte do que o outro time Beleza? Então tipo, toma cuidado com as Wives que tu vai puxar, por exemplo O Shaco e o Lish da Vayne Provavelmente, cara Poderia tomar um Gank aqui no level 2 Mas se o Shaco não vem até agora Isso, cara, o cara é quente, hein Beleza O cara é muito bom no barrilzinho, cara Gostei de ver Mas, né Mas aí ele trolou, né Porque ele... É, abusou da sorte, eu diria, né, cara O cara é bom, mas... Mas não é bombom, né, velho Então peraí, galera Que isso, cara O maluquinho é inconveniente Vou dar B aqui agora e já fechar o Fugor Beleza Tá escuro aí? Como assim escuro, cara? Aqui tá muito claro, velho Ah, galerinha, eu sei que eu já reforcei Mas, falando novamente Pra quem não sabe, eu streamo todos os dias no StreamCraft, tá bom? Então, se você quiser me assistir online É só você dar uma olhadinha aí na descrição, nos comentários Tem o horário da minha próxima live Quero vocês enteso Beleza? Agora é isso Pra quem é do Espírito Santo Como eu já citei anteriormente também Eu vou estar no evento domingo, dia 19 Lá no Correria Que o nome é Vitória Anime Clube Também vai estar o link aí na descrição Ou qualquer coisa que você pode mandar uma PM Alguma rede social minha Beleza? O evento vai ser bem legal, velho Vamos lá, cara Agora que eu tô de Ih, cara Cara, não vou nem flechar, velho Ah, cara, sério? Eu não queria flechar, velho Ó, o chaco subiu Vamos acudar ele pro chaco que ele tá pra subir, cara É, foi lá pro céu, viu? Falei que ele ia subir É Vamos lá Vou chamar puxando aqui a rota O que aconteceu aí, japonês? A tela preta é, cara Que às vezes trava É só você mudar o navegador Ou reiniciar Que as voltas ao normal, tá bom? Vamos lá, velho Vou dar B aqui agora Um salve aí pra turma de Sorocaba Turma do Marcelo Parise Cara, eu fui ler o chat E ele jogou muito bem, velho Ele conseguiu quebrar Você também que ele tá focando em quebrar meu barril? Foi mais bad também Porque eu fui ler o chat Mas esse maluco joga bem, cara Eu estou Na... Tô aqui Maluque é bom Maluque é bom, rapaziada Mas eu trollei também Mas ele jogou direitinho Cara Não sei que eu já tô reclamando disso Faz muito tempo, velho Mas Tá foda, velho Hoje eu vou comprar meu mouse E acabou as reclamações E acabou as reclamações, cara Mano Sei lá Às vezes Eu clico e não vai, cara É muito estranho, velho Tipo aquele bar... Aqui, ó Mano Isso me quebra muito, velho Tipo aquele barril ali, velho Na minha cabeça eu quebrei primeiro que ele, velho Mas beleza Tá maluco, cara Tá maluco, cara Aí é muito desrespeito, hein Não dá não, cara Pô, é tentar contra o King of the Barrels, cara Tentar contra o fucking King of the Barrels, cara Isso Nice, Cran Manda o salve pra Paranaguá O salve pra Paranaguá Tamo junto, galera De Paranaguá É nóis Olha o Beard aí Beer é cerveja, né Não, tô brincando Beer é cerveja, né Beer, não Vamos invadir pelo mato Vamos invadir pelo mato Vocês viram que eu já vim correndo Repara que eu já vim correndo pra baixo Porque eu sabia que ele ia usar o E-M Que bom aqui, hein, velho Até então Nossa Biu de Zendione Hit Ela conta com a Trinity Vou dar uma farmada aqui no mid No top, desculpa Nas barricadas Pegar umas barricadinhas aqui Já puder acelerar a nossa build Cara, próximo B eu fecho o Trinity Dá pra vir direto? Ou não rola? É uma luta na Disney, né Prova que ele tem TP, rapaziada Como é que ele tem TP, cara Puxar esse aqui rápido Vou dar B Subra que é O TP dele já voltou Vou dar B aqui agora Agora sim, ó 9 minutinhos 30 fechada Aí, eu falei Agora a parada é tentar matar de novo Que aí eu já compro O primeiro item Da nossa build de One Hit Que é o Draktar, né A gente vai fazer Draktar E Gumi, cara Você dá uma ideia, né Beleza Se tivesse um dragãozinho infernal A gente ajudaria mais ainda, cara Quase completando 80 mil Como assim? Você achou meu zirinho criminoso? Nada, Ramô Isso é muito bom com monaco, cara Ih, cara Achou eu tomar Gun aqui, hein Cara, sério que depois de tudo você ainda Cara, ainda quebra o meu barril, cara Cara, cara, cara Cara da doideira Vou deixar o pique dele aí Valeu aí, brother É nóis Agora eu vou levar aqui a torre Capitalizar o máximo de gold possível Primeira da noite Tiro E da venda Uai, qualquer skill, cara Literalmente qualquer skill Um aliado foi eliminado Double kill inimigo Já vamos pegar a primeira torre aqui agora Sua equipe destruiu Sucesso, cara Sabe o Ryanzada Tudo bem? Quente Novamente, né, velho Essa build aqui, ó Vai ser Dractar Gumeira Cara Estádio que também é bom Também é bom Peraí Cara Acabou o jogo, velho Tá maluco, cara Maluco, cara Me deixa em paz, velho Não me toque Não me toque em mim, cara Alguma coisa na jungle pra roubar? Tem Tô louco Tem tudo a jogo do cara O cara não fez nada Ih, cara Um aliado Quero ficar aqui Porque provavelmente o Chaco vai subir Pra vir fazer o Red dele Vai não? Blue, né? Não o Red Cadê esse Chaco, cara? Tá, né? Já que ele tá no ar Longejo Aí, mano Sabia que ele ia subir pra algum lugar Ele não subiu pra fazer o O Blue dele Eu já estranhei Falei, peraí, velho Já falei, peraí Que tem uma coisa muito estranha A live à noite deve começar umas 8, 9 ou 10 horas, cara Depende muito Tracta Aí é Gume e Static, velho Gume e Static Acabou, velho Infelizmente eu não tô com as runas certas, né, cara? Então não vai ser aquele hit kill absurdo, né? Infelizmente Ah, cara Eu queria roubar a kill na Lux Pô, mas rapaziada tá quente, velho O invocador saiu do jogo Ih, cara Valeu, irmão Nem clicou, cara E é só o começo, hein, rapaziada O invocador foi reconectado Vai ser umas runas Chamuscar E aquele crescente não sei o que, cara São as runas Obrigado, você vai já perto Pode ser Secundária você vai em Chamuscar E o crescimento lá Um aliado foi eliminado Vou Vou roubar a jungle ou não, né? Vou lá fazer a minha jungle Eu poderia levar dois, mas sei lá Quero fazer esse game durar um pouquinho Não quero acelerar ele totalmente não Porque senão não vai dar tempo Da gente fazer a nossa build, cara Tempestade crescente Esse mesmo Mas esquecimento da mesma maneira que a gente ia buscar Pô, cara Desculpa, eu falei errado Pera aí Então É porque Tu pode usar os dois, na real Você pode Nossa Tu pode Ou usar o Chamuscar Ou o crescimento Tá ligado? Depende muito, velho Você pode usar qualquer um dos dois Mas eu prefiro Depende, velho Se você quiser dar um Oni Hit pra explodir O crescimento é melhor, tá ligado? Porque já é Insta O Chamuscar demora um segundo Pra Pro dano entrar, tá ligado? Então se você quiser ver a explosão assim mesmo Você está quente pegando fogo, cara Gente, esse game aqui eu não estou focando tanto em finalizar o game logo Eu já poderia juntar e finalizar o jogo, cara Mas eu quero fechar a build pra vocês, tá ligado? O intuito desse game é fechar a build, cara Tá bom Então peço a paciência de vocês aí Pra gente poder, né? Ver se a gente consegue fazer Óbvio que eu vou lutar também, né? Não vou ficar só farmando, mas Desculpa, Carciopeia Pode mutar Mas eu vou ter que pegar isso aqui Perdoe, amigo Então, bem agora fechar meu Gumi Uma statica, eu acho que a gente já começa A dar One Hit Tipo Meu Deus Comprei o item errado E eu comprei a ult e não dá pra cancelar Cara, eu sou muito burro, velho Meu Deus Cara, acabou minha vida, velho Ai, cara Eu sou muito burro, velho Ah, cara E agora, velho? NA E gingão, né, velho? Para, não tem ninguém parar Para Não tem ninguém parar Não Tá maluco, cara Ih, cara, e agora? Tá maluco, cara Agora eu vou fechar minha gumi, velho Porque não deu pra desfazer, porque eu comprei a ult do GP Aí não dava pra desfazer, tá ligado? Cara, eu perdi muito nessa transição, tá ligado? Tipo, ó Eu paguei... Eu perdi 800 de gold, tá ligado? E era pra eu estar quase finalizando a static Porém eu gira dracters, exatamente O barril pegou não? Ah tá, foi bom Não deu dano Mas o problema é que também tem que critar, tá ligado? É um pouco de sorte, cara Tipo, se o barril não critar Não dá certo Pô, esse meu Q não critar não dá certo, tá ligado? Ó, o Chacão me quebrou no meio Faltou bem pouco, velho Tô muito forte, hein? Já ouvi esse game, platina Erros do Loela Exatamente, cara Os erros que me impedem de subir de elo aí, cara Ser burro Foi um erro meu, tá ligado? E aí, velho Ou será que... Não E aí, não E aí, cara Vambora, não manda ninguém parar Só ele Ai, meu Deus do céu Mas, cara Quer dizer Esse bonequinho é de Deus, velho No, no, Deus Gostem, cara E roubaram meu head Meu blue, quer dizer Tá, fazendo esses três campos aqui Esses dois, né, na real Tristei, velho Deixa a estática agora E vamos pra doideira, velho Comigo é assim Eu fatio e passo Gostei, hein? Gostei Comigo é assim Vou pegar aqui Ué Cadê meu head Ah, cara Vou ter que esperar o meu head Não strike Não, cara Essa é a vida de Johnny Hit Você não pode fazer strike Se é a vida de Johnny Hit Agora eu posso fazer um outro gumi Tá ligado? Você tá criando aquele tabuleiro Oi, já Não, não, cara Será que vai dar, velho? Nossa senhora Que que foi isso, cara K K K, velho Cara, eu não entendi Só eu construí no bar Eu tava olhando o Tichaco E... Ah, foi mais bad também Vezinha acabando com a TF, velho Não entendi, velho É, exatamente, Elisa Caraca, velho Cara, são muito bons, velho Salve, Robert Pereira Eu me tenho 80, 90 Acho que 80, se não me engano 80 600 600 de dano no que é? Ah, não tá quente Não tá tão quente Espera, eu vou pegar a Vendia Mas no bot Vamos lá Vamos ver se a gente tá quente Já vem Um pouquinho só, velho Fiquei o barril Eu tenho certeza Você eliminou um inimigo Sua torre foi destruída Vai na BGS Não sei, não sei Gente, gostou, cara? Mano, gol juntar, velho Não quero mais o BGS De Johnny Hit, velho Acabou, velho Acabou o amor, cara Vou concentrar aqui Pra gente dar o GG logo A gente vai acabar perdendo isso aqui, velho Com 3-3-3-4-3-4-3-4-3-4-4-2-3-4-3-5-4-3-4-3-4-3-4-3-53-4 구� Tá bom o dano pra vocês? Vocês viram esse dano? Tá mech? Ou não mech? Curtiram? Sei que sim Quente, quente Esse dano foi quente Nice, meus lindões Então essa aí é a build de une hit do GP Não deu pra fechá-la completamente Porque eu precisaria de mais uma gome Eu precisaria de ter o chamusca e tal Mas mesmo assim, não é necessariamente a build de une hit A build de une hit pro GP não existe mais Mas é uma das builds mais fortes Pra une hit no Q É a build mais forte pra dar dano no Q Lembrando que o stat que ele não serve pra dar dano no barril Mas é, o objetivo é dar dano no Q Tá ligado? Se for o Chigão, como que não existe build de une hit? Eu já vi gente fazendo une hit Cara, dá pra você matar um barril só Mas você precisa de estar muito mais forte que o adversário Tá ligado? Então às vezes é necessariamente sua build Às vezes é tipo assim Você vai matar o cara Mas se você tiver tipo 5, 6 levels na frente dele Tá ligado? Caso contrário é muito difícil Beleza? Eu espero de ver que vocês tenham curtido Cara, eu tô sozinho em casa e... Ouvi alguém abrindo a porta, cara Pode entrar Não, tô brincando Não entra Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto, meus lindos Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de assistir esses outros vídeos maravilhosos Aqui ao lado Beleza? Vídeo todos os dias no canal Duas vezes por dia Tamo junto, meus lindões E os meus mais sinceros E singelos Valeu, meu irmão